Olha, pessoal, após um vídeo ter circulado nas redes sociais, a Polícia Militar conseguiu localizar o autor de um furto de uma bicicleta. Cabo Monteiro, como que foi a dinâmica dessa ocorrência? Após acionamento pelo Copom, deslocamos aí as proximidades da Prefeitura Municipal, onde transeuntes tinham segurado ali na conversa um suposto autor de furto de bicicleta. Então, nós ressaltamos aí a importância da comunidade em apoiar o trabalho realizado pela Segurança Pública, onde após esse vídeo ser vinculado na rede social, entraram em contato com 190 e a Polícia Militar já estava em rastreamento, porque a vítima já tinha feito contato com a Polícia Militar, a Polícia Militar já estava em rastreamento, as equipes foram acionadas e conseguiram logar êxito, conseguiram logar êxito na prisão do autor. Vale ressaltar também que a Câmara de Segurança, ela ajudou aí a polícia mais ainda a localizar. Qual a orientação que você gostaria de deixar para a população que puder fazer esse procedimento? A equipe aí, comandada pelo Sainte Everton, juntamente com o CPU Tenente Mousada, ela deslocou e viu a importância, nós notamos a importância, quando a comunidade trabalha com a Polícia Militar. Após essa divulgação, nós obtivemos várias informações aonde esse cidadão, esse possível infrator estava passando, logrando êxito aí na prisão. O que nós ressaltamos é colocar a câmera no local, colocar a câmera, ajuda na identificação do autor, a comunidade quando tiver ciência ligar para a Polícia Militar 190 ou fazer a denúncia via 181, que a Polícia Militar, ela trabalha dioturnamente para trazer segurança pública e trazer essa segurança à comunidade de Telfalatone. Vale ressaltar que esse bem furtado, essa bicicleta furtada, ela, segundo o proprietário, ela girava em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Que após a localização do autor, com essa ajuda da comunidade de Telfalatone, o autor relatou que o bem foi trocado em três pedras de craques. Nós repassamos para a Polícia Civil, que esta fará as suas investigações e tentará localizar o bem e retornar ao seu proprietário. Legenda Adriana Zanotto